E aí pessoal, salve salve, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, nesse vídeo aqui de hoje pessoal vou te ensinar como tá conseguindo bugar aqui o aplicativo aqui do Kawai como conseguir vincular o seu próprio código, ó, vinculei duas vezes sem dar falha, entendeu, ó como vincular o seu próprio código, quantas vezes vocês quisessem o código que tá falhando aqui nessa promoção aqui pessoal, vou entrar aqui agora pra eu poder mostrar pra vocês nessa promoção aqui pagando 3 mil reais em dinheiro primeiramente vamos entrar aqui na tela da promoção aqui agora pessoal, outra coisa também, não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo, beleza, pra tá ajudando aqui o canal se inscreva aqui também se vocês não forem inscritos e ativa o sininho também, demorou? isso que eu vou te ensinar aqui pessoal, de como conseguir se convidar aqui no Kawai serve pra vocês poderem conseguir se convidar aqui nessa promoção aqui também, ó do ganho no dia de ação de graça até 3 mil reais aqui nessa promoção pessoal, a gente pode tá conseguindo receber 3 recompensas, entendeu a primeira no valor aqui de 200 reais, a segunda no valor de 800 reais e a terceira pessoal quando a gente completar aqui a barrinha aqui do 100% convidando pessoas a terceira a gente recebe 2 mil reais juntando aqui todas essas aqui, essa recompensa aqui, ó juntando todas essas recompensas pessoal a gente completa aqui a premiação aqui da promoção aqui no valor aqui de 3 mil reais, mano é um valor muito alto, vale muito a pena vocês fazendo o telefone de vocês também pra vocês poderem conseguir se convidar aqui no Kawai sem o código que tá falhando, pessoal sempre que vocês formatar o telefone de vocês vocês não vão fazer a instalação no telefone que você quer conseguir vincular o seu código vocês não vão fazer a instalação direto pela Play Store com o telefone formatado, pessoal vocês vão entrar aqui, ó se vocês tiverem uma rede com 4G aí pra vocês poderem rotear pro telefone que vocês querem se convidar também eu tô fazendo o seguinte, pessoal, ó aqui na tela aqui da promoção com o telefone formatado aqui na tela aqui da promoção pagando por indicação ou na promoção pagando 3 mil reais em dinheiro também vocês podem estar escolhendo em qual promoção vocês querem conseguir se convidar tem essa outra promoção aqui também pagando 700 reais pra gente poder convidar 5 amigos inativos pessoal, com o telefone formatado eu tô fazendo o seguinte mesmo que eu conecto ele com o Wi-Fi aqui em casa mas na hora de eu fazer o download do Kawai através do meu próprio link de indicação, pessoal eu rotei a minha internet do 4G aqui do meu telefone que eu tô gravando pros telefones que eu quero conseguir me convidar, entendeu? eu rotei a internet dos dados móveis, entendeu, pessoal? não a internet do Wi-Fi de casa mesmo, entendeu? roteando com a internet com os dados móveis, pessoal o código tá passando de boinho, mano, ó consegui vincular aqui nesse telefone aqui duas vezes, entendeu? aí, ó, digite o código de convite depois eu enviei o link de indicação aqui dessa conta pra esse telefone aqui, ó eu enviei pelo Gmail quando vocês enviar o seu link de indicação pelo Gmail, pessoal caso o link não aparecer aqui na caixa de entrada pra vocês vocês vão entrar aqui em cima aqui nas três barrinhas e vão procurar por caixa de spam ou na lixeira, pessoal aqui vocês vão entrar vocês podem estar vendo aqui, ó que eu já tinha enviado aqui o meu link aqui pra esse telefone entendeu? tá, aí ó, o link do Kawai quando a gente clicar aqui, pessoal a gente vai ser redirecionado pra Play Store pra gente poder fazer aqui a instalação aqui do Kawai e quando eu vou fazer a instalação do Kawai igual eu falei pra vocês eu desconecto do Wi-Fi da internet aqui de casa e conecto no Wi-Fi, pessoal roteando aqui com meus dados móveis, entendeu? com chip com 4G roteando, pegando a internet do Wi-Fi de um chip com os dados móveis, pessoal não tem erro, mano o código tá vinculando, é na hora mesmo com todos esses códigos aqui, ó eu até postei o vídeo aqui no canal pra vocês mostrando, vinculando no automático não fica pendente nem nada, pessoal vocês podem estar vendo aqui no outro telefone aqui também esse telefone aqui, ó é o mesmo telefone que eu sempre uso pra poder bugar aqui junto com vocês o Android aqui do telefone, pessoal vou mostrar aqui agora aqui pra vocês, ó o Android aqui desse telefone é o Android 9 a versão aqui do Kawai, que eu passei aqui meu código mais de duas vezes aqui no mesmo telefone, pessoal a versão aqui do Kawai vou mostrar aqui agora aqui pra vocês também pessoal, outra coisa também hoje é, já é quinta-feira, mano vocês podem estar vendo aqui, ó agora já é quinta-feira dia 30 de novembro entendeu, ó quinta-feira, dia 30 de novembro sabadão agora, pessoal dia 2 de dezembro vai estar saindo aqui o resultado aqui da ação do iPhone aonde por apenas 5 centavos se você for ganhador vocês podem estar escolhendo entre o iPhone ou podendo pegar 3.500 reais na conta, mano tudo isso com apenas 5 centavinhos não deixe de estar participando, demorou? eu vou deixar o link pra vocês poderem participar aqui na minha biografia aqui do meu Instagram e no primeiro comentário fixado também beleza? com apenas 5 centavos vocês podem estar sendo o ganhador podendo escolher entre o iPhone ou 3.500 reais na conta, mano o resultado já é sabadão agora demorou aqui no outro telefone aqui agora, pessoal vocês podem estar vendo aqui, ó vou entrar aqui agora pra poder mostrar pra vocês também vamos estar voltando lá no Kawai aqui nesse telefone aqui, entendeu? o Moto E6 Plus esse telefone aqui, pessoal mesmo que é um telefone bem antigo já Moto EG 5S mas todo dia, mano o formato aqui, esses dois telefones mesmo sendo um telefone antigo ele passa código de convite de boa aqui no Kawai, mano o segredo é vocês usarem aqui o Wi-Fi roteando de um chip com a internet com 4G com os dados móveis, mano roteando com 4G, pessoal o código ele tá passando de boa, véi tem essa promoção aqui também de abra bolsa de dinheiro se a gente pegar um outro telefone e fazer aqui a leitura aqui desse código QR Code, pessoal nas duas contas a gente recebe 7 reais na hora, ó convide qualquer usuário para escanear aqui o código QR Code e cada um de vocês ganhará 7 reais na hora, mano essa promoção aqui também é muito top vocês podem estar vendo aqui agora, ó aqui nos dois telefones, entendeu? vou entrar aqui agora, na verdade aqui nos três telefones para vocês poderem ver, ó todos os códigos que eu vinculo, pessoal tudo dá sucesso, ó vincular o código de convite deu sucesso sucesso também, sucesso também e aqui nesse telefone também, pessoal vocês podem estar vendo aí, ó digite o código de convite, mano todos os códigos que eu vinculo, pessoal nenhum tá dando mais falha, ó vocês podem estar vendo aí, ó quatro códigos vinculados com sucesso usando aqui a mesma rede de internet que no Kawai, véi o Kawai, mano ele tá muito mais top do que o TikTok ultimamente pra gente poder ganhar dinheiro, véi tem 4 reais pra me poder sacar aqui nessa conta 20 reais aqui nessa outra conta 2 reais aqui pessoal, não deixe de estar participando da ação do iPhone resultado já é sabadão agora, mano com apenas 5 centavinhos você pode estar sendo ganhador podendo escolher entre um iPhone e um Pro Max ou pra quem não quiser o telefone eu vou te mandar 3.500 reais no Pix, mano resultado sabadão demorou o link tá aí pra vocês aqui no primeiro comentário fixado pra vocês poderem participar vai lá, faz sua fezinha que você aí pode estar sendo ganhador demorou, galerinha? então esse aqui foi o videozão aqui de hoje não esquece de deixar o likezão aqui no vídeo pra estar ajudando aqui o canal se inscreva aqui também se vocês não foram inscritos e ativa o sininho também beleza? tamo junto até o próximo vídeo e fuuuui